Olá pessoal, olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo ao Conceito Digital aqui no YouTube, quem fala com vocês aqui é o Sandro. É uma alegria estar recebendo você, é uma alegria estar participando também desta evolução que é a internet. Estamos aqui desde 2014, compartilhando com vocês aqui as nossas experiências. Neste vídeo em especial, vamos falar sobre a Econ, trazer notícias aqui para todos os cotistas, não todos aqueles que estão em busca de informações, estão em busca de notícias. Queria que você permanecesse comigo até o final deste vídeo, me ajudando também a se inscrever neste canal. Se você se inscrever no canal, vai me ajudar a propagar mais essa informação. E também se você tiver alguém que está na Econ, que está passando pela mesma situação do que você, do que muitos aí estão passando, eu queria que você compartilhasse com eles também este vídeo. Eu estava mostrando para vocês aqui, mostrando para vocês aqui no meu celular, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre como ganhar dólar no Paypal ouvindo música. Você pode estar usando o seu celular e você que gosta de ouvir o Spotify, gosta de ouvir já o Spotify, você vai ouvir o Spotify, vai ouvir as músicas aqui, músicas indicadas pelo aplicativo e ele vai dar para vocês pontuações. E dessas pontuações, você vai poder depois trocar essas pontuações por Bitcoin, por Ethereum, vai poder trocar também por Paypal. Então assista este vídeo aí, para nos ajudar, tá certo? E se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, para que você receba essas novidades, essas dicas aqui do nosso canal. Tudo isso para trazer conteúdos, né? Somos criadores de conteúdos aqui deste mercado eclético aí, de infinitas possibilidades que existem na internet. Este vídeo especial, como já disse para vocês, é aqui para os cotistas da Econ, Econ Global, EconGlobal.com. Tá certo? Você que é cotista, você que é participante aqui da Econ, eu queria que você permanecesse comigo. Tem uma notícia aqui para dar para você a respeito da Econ. E se você já não sabe, né? Também acredito que você é uma pessoa bem informada, então talvez você também saiba de algumas informações. Se você não sabe, permaneça comigo aí até o final deste vídeo. Vou trazer para vocês, Portal Terra, trouxe uma notícia aqui importante. Uma notícia, aí eu acredito que vai ser animadora aí para aqueles que estavam já pensando que a Econ já tinha fechado suas portas e já tinha perdido aí o seu dinheiro, né? Então, essa reportagem aqui pelo Portal Terra, um portal de credibilidade, com jornalistas de credibilidade, com redatores, onde não trariam, com certeza, uma falsa notícia, propagando uma notícia de uma empresa que está, com certeza, trazendo falsas informações. Então, a notícia que a UAU está trazendo, primeiro a pesquisar a fonte é a própria, o próprio Portal. Então, vamos aqui ler rapidamente qual é a notícia do dia 15 de janeiro de 2020, foi lançada aqui no Portal às 18 horas e 42 minutos. Empresa distribuidora de energia solar é favorecida e lança novos projetos após a decisão de Jair Bolsonaro. A Econ, energia solar, energia compartilhada, então se beneficiou dessa determinação e já se prepara para lançar novos projetos aí no mercado. Todo mundo é ciente que a Econ está com a sua nova instalação de uma usina produtora de energia solar em Manga, em outras cidades ali ao redor de Manga, mesmo em Minas Gerais, já tem ali outras fazendas e parcerias em outras fazendas. Então, vem autenticar de novo, vem aqui reforçar a existência dessas fazendas. Empresa comercializadora e distribuidora de energia solar foram favorecidas pela decisão tomada no início de 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, a proposta a partir de agora, o Jair Bolsonaro colocou um ponto final aí nesta história da Agência Nacional de Energia Elétrica, que ele taxa os consumidores de energia solar, tá bom? Então, a partir de agora não existe mais essa hipótese de taxação. Então, isso leva o nosso negócio para um outro nível, né? Porque todos os donos da Econ, os seus diretores, os seus investidores e parceiros, levam então esse negócio aqui para um outro nível. Ela vai poder trazer energia mais limpa e energia barata para todos os brasileiros através desta resolução. Então, a Econ vem juntamente com a Econ Bank, que é a Econ onde deu aquele problema desde outubro, né? Até a data de hoje, onde a empresa passou por uma auditoria para poder fazer uma peneira mesmo, tirar todas as contas duplicadas, contas fakes, para não gerar problemas onde foi gerado no início da sua fundação, tá? Mas o que muda? O modelo compartilhado de energia, a Econ sempre ofereceu diversas vantagens para quem sempre quis investir no mercado crescente ao redor do mundo, possibilitando a partir de agora as pessoas terem alta lucratividade neste mercado de energia solar, sem burocracia, nem tendo conhecimento aí na área. Como todos os investimentos, é necessário para a implementação aí de novas usinas compartilhadas. Consequentemente, os cotistas recebem uma porcentagem, um porcentual da lucratividade deste negócio. Com as cotas de investimentos que cabem no bolso de muita gente, uma taxa de retorno extremamente atrativa, a Econ está tendo um crescimento vertigioso, está acompanhando o crescimento de energia solar ao planeta, que cresce 1.300% ao ano. Então, a Econ Global SA é tendência, tá? E que todo esse cenário melhor ainda a situação da Econ. A empresa emitiu, a partir do dia 8, vai estar emitindo debêntures, que são papéis aceitos aí por bancos, né? Talvez seja aí o Santander, pode estar aceitando aí os papéis da debênture da empresa. no mercado de títulos, seguindo aí as resoluções de comissões de valores, que é a CVM. E a Associação Brasileira também de Entidades do Mercado Financeiro Capital, que é a Ambima, tá bom? Então, a empresa, com esse novo modelo de negócio, ela está levando o patamar para um outro nível, onde ela está totalmente legalizada, oferecendo, se adequando aí à proposta aberta de mercado, através da Global SA, títulos da empresa. Esses títulos, eles sofrem aí adequações à medida que a empresa vai crescendo, à medida que a empresa vai se expandindo, você também vai tendo aí essa rentabilidade. Essa mudança, além de dar segurança para você, investidor, para você que está aí aflito, para você que está aí perdido, acabou se deparando com essa situação, achando que entrou numa roubada, que nem a Unic Forex. Eu até hoje não vi nenhum portal falando bem da Unic, nenhum portal, nem portal de bairro, desde o dia que foi fundado. Agora, a Econ, já é a segunda ou terceira reportagem que está sendo feita aí na UOL e no Portal Terra. Falando bem da Econ, falando de que a Econ realmente, realmente ela é real no que fala, real no que tange aí a produtividade de energia, que é o principal ponto aqui de nós apoiarmos esse projeto. é sabermos a veracidade e a verdade de que existe realmente empresa, CNPJ, fundadores, presidente, usinas, agora com essa nova resolução, com esse novo comunicado aqui da empresa, diretamente no portal da Econ, você vai encontrar essas mudanças a partir do dia 8, trazendo uma segurança para a empresa e também para os investidores. O senhor Samir Gabriel comentou o novo cenário da empresa, ele trouxe algumas palavras a respeito desse novo cenário, abro aspa então aqui para o Samir Gabriel. Com essa mudança vai ser um novo momento para a Econ, dando muita mais segurança e credibilidade, tanto para nós, para os nossos agentes, como também para os cotistas. Agora, além de uma ótima oportunidade de investimento, amplamente amparada pelos órgãos regulamentadores, tem sido o propósito da Econ levar energia limpa, rentável para a casa de todos os brasileiros. Fecha aspa, afirmou aqui o senhor da Econ, Samir Gabriel. Com determinação do presidente e com as recentes mudanças promovidas pela Econ, o crescimento da empresa se torna algo inimitado. Com isso, quem tomar a decisão de adquirir cotas, poderá não só lucrar com o segmento, mas também participar de um mercado crescente. Em recente coletivo da imprensa, o portal Terra, o presidente foi enfático em declarar que não permitirá taxação o governo Bolsonaro na utilização da energia solar. Abre aspa por Bolsonaro aqui. A decisão é minha. Nenhum ministro fala mais desse assunto. Pronto. O governo não participa de nenhuma mais reunião que se trata nesse assunto. Ponto. A nossa decisão é tarifa zero, disse o Jair Bolsonaro. Tá certo? Então, quero deixar para vocês um áudio aqui do Samir Gabriel. E nesse áudio, ele fala aqui a respeito do que está sendo falado no portal. Está no portal Terra. Tá certo? Este é um conteúdo aqui de totalmente responsabilidade do repórter chamado Dino. Está certo? Você pode estar vendo aqui no rodapé. Responsabilidade do portal Terra. Está certo? Vamos ver aqui então o áudio do Samir. E depois desse áudio, nós vamos retornar aqui para falar acerca dos pagamentos. Está sendo tomada uma decisão de alguns diamantes. E aí você vai gostar também de nós finalizarmos aqui este vídeo trazendo mais uma informação para vocês a respeito aqui desta associação dos diamantes dos cotistas não diamantes dos cotistas da EGOM não é formal não tem CNPJ ainda não tem nada assim desse sentido mas é uma organização que foi formada para tomar certas diretrizes em favor dos cotistas. Eu já vou falar sobre este assunto logo logo permaneça comigo aí até o final deste vídeo. Vamos ver aqui o áudio então do Samir e daí nós vamos retomar de novo aqui este vídeo. Bom amigo, bom dia, tudo bem? De forma alguma nenhuma pessoa vai sair prejudicada ou lesada só que requer um processo para a emissão que a lei rege que a CDN rege tá? Eu acredito que nos próximos 90 dias as pessoas já vão poder começar a liquidar essas debêntures tá? A gente vai soltar o comunicado tudo certinho sem necessidade de esperar os 12 meses tá? Mas é necessário que as pessoas esperem o processo normal das coisas o pessoal da rede acha que quer as coisas da noite para o dia acha que é gritaria resolve tudo não é por aí tá bom? a gente tá fazendo as coisas tudo conforme agora vocês tem sim a CVM por trás investimento tudo aquilo que vocês tanto me questionavam lá no início ah, mas e a CVM? ah, não sei o que isso aí tudo que vocês questionavam agora a gente tá mostrando a empresa que é e tudo mais então acho que agora com esse novo momento espero Deus quiser o sistema não vai mais apresentar problema a gente tem aí ó quem é gosta de fazer rede trabalhar vai ter seu benefício e quem quer fazer só um investimento sem produtividade sem produzir nada vai ter sua rentabilidade garantida entendeu? só que como ela não produz nada natural que ela não tem fluxo de pagamento mensal tem que aguardar o vencimento do título e aí é normal igual funciona com o Tesouro Direto e tantos outros negócios tá bom? vai funcionar exatamente da mesma forma mas a gente vai mantendo vocês informados tá bom? um abraço amigo bom dia e bons negócios ok? vamos então trazer a orientação geral aqui aos que comparecerão amanhã na sede no dia 17 do 1 às 8 horas da manhã estamos falando aqui no dia 17 ainda às 1 hora da manhã esta aqui é a carta diretriz pra você que não está sabendo amanhã vai haver uma reunião uma comparação acho que vai comparecer amanhã lá mais de 200 pessoas cotistas ou 100, 100, 200 pessoas onde vão estar solicitando já solicitaram judicialmente extrajudicialmente uma notificação à empresa ao CEO Samir Gabriel da Silva para que ele participe amanhã de uma reunião às 8 horas e 30 minutos para que ele venha atender a solicitação dos cotistas então eu vou ler essa carta para que a gente possa finalizar aqui este vídeo é uma reunião que foi tomada uma decisão tomada à frente de alguns cotistas para tentar trazer uma solução para o problema da Econ que é o problema do saque do dia de outubro novembro e dezembro de 2019 está certo? Então está ciente no comparecimento do endereço do Almirante Pereira Guimarães número 127 Paquembu São Paulo no dia 17 de 2020 às 8 horas da manhã estará também no local na data referida o policiamento reforçado requerido pela associação para proteção dos cotistas e também para a própria empresa está ciente que o nosso objetivo é de dar a Econ oportunidade de negociar e reverter este quadro de insatisfação da rede ou dos cotistas de modo que sejam dos cotistas prejudicados financeiramente e os temas a serem tratados referente aos desejos dos cotistas que as suas respectivas atos do contrato sejam mantidas e que haverá a presença de um advogado para nos acompanhar está ciente que eu mesmo que não seja possivelmente entra na sede durante a reunião como nove pessoas que se prontificaram estão citados na notificação extrajudicial enviando ao Samir Gabriel da Silva você e sua equipe terá que se manter ordeira sem barulho na manifestação em frente da sede enquanto que os nove pessoas requeridos estarão em reuniões ali para o lado de dentro com o Samir Gabriel está ciente também que os mesmos não entrarão na sede durante esta reunião e a presença será mantida a sua presença será muito importante para registrar esse momento com fotos e vídeos e demonstrações em momento oportuno a nossa índole e a intenção de negociar pacificamente está ciente então que vamos seguir ou sugerir que o caso seja permitido a entrada de outros cotistas dentro da sede no momento da reunião e as pessoas não poderão se manifestar mesmo que seja concedida a palavra isso depende aí tanto dos organizadores da reunião como o presidente está ciente também na condição de ser bem-vindo neste hábito de aceitação todos os itens anteriores de modo que nenhuma outra ação que causa desordem será permitido em nenhuma hipótese não é o que está combinado entre os organizadores através desse pdf deixamos todos cientes que através da publicação no grupo da associação e no grupo de quem vai a reunião da sede da Econ então vai ter essa reunião aí para tratar sobre esses assuntos tá certo eu acredito que a empresa vai com certeza procurar atender e achar a melhor forma melhor caminho para que todos sejam beneficiados não hajam prejudicados e todos fiquem felizes para desenvolvermos aí com certeza um projeto que tem tudo para dar certo eu não sou torcedor do time do jacaré tá certo tô torcendo que dê certo tô torcendo aí que as coisas mesmo sejam resolvidos e que volte aí a todo vapor com todo o apoio jurídico com todo o apoio da CVM e os órgãos do Brasil para que possamos sim desenvolver um negócio eu não quero ganhar dinheiro com investimento quero ganhar dinheiro trabalhando quero vender energia mais barata energia mais limpa energia sustentável para os meus vizinhos para o comércio que está aqui ao meu redor e ganhar dinheiro com o meu trabalho tá certo agora quem quiser investir quem quiser ser um cotista ou quem quiser ser um agente cabe a cada um de vocês tá certo está livre aí as suas as suas descrições aqui neste vídeo né aquele que se alterar no tom né os haters ele querer nos ameaçar perseguir ou falar qualquer outra palavra ofensiva será aí bloqueado tá certo cuidado que você pode ser bloqueado aí no Google tá certo se você ficar incentivando aí desordem e violência e confusão tá bom um abraço fica com Deus vou te aguardar você aí no próximo vídeo não se esqueça de escrever assinar o sininho de notificação porque vamos trazer mais notícia para vocês aqui da ICOM e também de outros de outras oportunidades que sejam tanto quanto segura e transparente né como você gosta como você